Hoje em dia, seguro de carro é caro Hoje você pode ter uma proteção veicular com a GS SEG Na festa junina, no dia dos namorados Vai ter férias agora de juros dos seus filhos Vai ter férias agora, por exemplo Você vai levar sua molecada embora Ou às vezes você pode deixar seu carro em casa na garagem Então proteção veicular GSSEG.com.br Mostra essa coisa linda aí, Tabigret Vem pra cá Vai lá Isso é lindo demais Olha a nossa sombra lá Proteção veicular GSSEG.com.br Pra festa junina Pra julho, que é as férias dos seus filhos E também pro dia dos namorados Eu tenho a proteção veicular E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma